Doutor Jairo, eu faço sexo anal com frequência e gostaria de saber se a vaselina pode ser usada como lubrificante. Corra algum risco? Sexo anal exige algumas medidas básicas. A primeira é o uso de camisinha sempre, porque o ânus é uma região potencialmente contaminada do nosso organismo. Segundo, os dois têm que estar afim. Se um está afim e o outro não, não funciona, dói, incomoda, não rola. E terceiro, muita calma nessa hora. Então essa é a chave básica para o sexo anal. Para o primeiro item, para o segundo item e para o terceiro item, é sempre importante que a gente use algum tipo de lubrificação para facilitar a penetração, já que o ânus não tem a mesma capacidade natural de lubrificação que a vagina tem. Esse é o tipo de produto que não danifica a camisinha, pode ser usado junto com camisinha sem nenhum tipo de risco. E vaselina? Vaselina não é legal. E por que não? Porque vaselina é um produto que pode interferir na capacidade de proteção da borracha, do látex, das camisinhas. Para a camisinha, o produto ideal é lubrificante à base de água. É isso aí. E aí O que é 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 o que é. Uau